Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. Outrora, eu pensava que a pobreza tinha um grande valor moral. Na Coreia, os pastores costumavam pregar que a pobreza era uma bênção e que os pobres eram os que colhiam mais das experiências da vida. Contudo, esses mesmos pastores continuamente pediam que os membros de sua congregação dessem mais e mais dinheiro para a igreja. Ensinando o valor da pobreza, também pregando o mérito do aumento das contribuições. Esta contradição me incomodava. Quando me tornei pastor, ofereci-me para pastorear numa área muito pobre da cidade de Seul. Os que viviam aí levavam vidas de pobreza e a maioria deles só faziam uma refeição por dia. As crianças sofriam de subalimentação e muitos estavam a ponto de morrer de fome. Percebi que a pobreza não era uma bênção de Deus. Foi então que li a Bíblia de novo, buscando uma solução. Descobri que o ensinamento de Deus a respeito da pobreza era completamente diverso do que me ensinaram na igreja coreana tradicional. Deus não criou a pobreza. Quando Deus formou o céu e a terra, fez tudo com abundância. Não havia privação no Jardim do Éden. Era um lugar de beleza e abundâncias extremas. Então, Adão e Eva pecaram, e com o pecado veio o juízo. Adão e Eva foram expulsos do Jardim da Abundância. A serpente, instrumento de tentação de Satanás, foi amaldiçoada e condenada a rastejar sobre o próprio ventre. A maldição de Eva foram as dores de parto. A terra foi amaldiçoada e Adão, juntamente com todos os homens, que depois deles se seguiriam, deviam trabalhar a terra com o suor do seu rosto. Veja Gênesis 3, 19. A pobreza é resultado do pecado. Cristo veio ao mundo não somente para levar nossos pecados, mas também desceu a fim de livrar-nos da maldição do juízo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-o próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3, 13. E porque Cristo levou nossos pecados sobre a cruz, já não precisamos estar sob a escravidão. Podemos ser perdoados, libertos da maldição do pecado. Alguns tomam a pobreza terrena de Cristo como justificativa para a sua própria pobreza. Em muitas maneiras, Cristo foi pobre, embora ele viajasse um grupo de mulheres que o assistiam nas suas necessidades materiais, bem como aos seus discípulos. A Bíblia afirma que Cristo foi pobre para que não precisássemos sê-lo. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornásseis ricos. Segundo a Coríntios 8, 9. Cristo deseja que seus filhos da fé sejam prósperos. Contudo, muitos não o são. Falharam em reivindicar a promessa divina de prosperidade. Houve uma época em que os ingleses iam aos Estados Unidos em busca de fortuna. Nesse tempo, certo jovem inglês decidiu que ele também queria viajar para um novo mundo em busca de riqueza. Economizou o suficiente para comprar uma passagem de terceira classe em um navio e partiu para os Estados Unidos. Embora não lhe tivesse sobrado dinheiro para a comida, achava que sua aventura valia o sacrifício. Entrando no navio, desceu para a terceira classe. Na hora das refeições, ficava sozinho na escura cabine, imaginando o instante em que havia de chegar a Nova York. Mas esse instante foi atrasado por duas semanas. Um furacão desviou o curso do navio e foram precisos 15 dias para que voltasse à rota original. No final dessas duas semanas, o jovem estava morto de fome. Embora pudesse ver Nova York no horizonte, ele pensava morrer de fome ou de castigo quando descobrirem no refeitório que não tinha dinheiro para pagar a comida. Não faz diferença alguma. De modo que, pela primeira vez, ele foi ao refeitório e pediu uma refeição completa. Devorou a comida como quem estivesse morrendo de fome. Pediu mais e comeu até satisfazer-se. Então voltou-se para o garçom, dizendo A conta, por favor, preciso ver quanto foi. O garçom ficou a olhar para ele. Que tipo de conta deseja o senhor? Bem, replicou o jovem insatisfeito. Quero a conta de toda a comida que acabo de comer. Senhor, respondeu o garçom. Ao comprar a passagem neste navio, comprou também as refeições de que precisaria durante a viagem. O senhor já pagou a conta. O jovem quase tinha morrido de fome. Contudo, havia pago a conta de toda a comida que desejasse. Muitos crentes agem como esse jovem. Recebem a passagem para o céu por meio da fé em Jesus Cristo. Pensam que mal podem chegar à salvação espiritual ao crer em Cristo. Mas nessa passagem há também a promessa de abundância. Cegos por seus próprios preconceitos levam vida de escassez e a prosperidade parece-lhes algo impossível. Se você deseja tornar-se próspero, primeiro compreenda que Cristo já estabeleceu o fundamento. Por si mesmos, desejos de dinheiro, fama e prestígio jamais tocam o coração de Deus. Deus não concede bênçãos duradouras aos que têm somente aspirações egoístas. Quando comecei meu ministério, eu tinha motivos errados. Como resultado disso, passei por muitos períodos difíceis. Por causa deles, percebi a importância de motivação adequada e em tudo o que o cristão faz ou deseja fazer. Se você deseja ter prosperidade, examine o seu coração, a fim de descobrir os seus verdadeiros motivos. Você deseja prosperidade como um meio de produzir mais frutos, ser mais produtivo para Deus? Você realmente se importa pelo bem-estar espiritual dos outros e deseja usar a prosperidade como um canal, a fim de trazer mais gente para o reino de Deus? O desejo apenas de dinheiro tem invadido até mesmo as fileiras dos ministros evangélicos. Vários evangelistas famosos têm vindo à Coreia. Lembro-me de um em particular. Um evangelista veio vários anos atrás, a fim de realizar em nossa igreja, a meu convite, uma série de conferências de uma semana de duração. Antes de sua chegada, lancei uma extensa campanha de anúncio, alertando a tantos quanto possível das conferências que se seguiam. Nas primeiras duas noites, o evangelista pregou sermões acima da média. Há grandes multidões e milagres aconteceram. Antes da reunião da terceira noite, ele com firmeza asseverou. Vou fazer a mala e partir imediatamente. O que? Respondi espantado. Fizemos muita propaganda para estas reuniões. Você não pode partir. E os milhares de pessoas que vêm de todas as noites só para ouvir falar? Bem, respondeu ele, há uma maneira de eu ficar. Se você me der mil dólares mais imediatamente, ficarei. Se não, devo voltar para os Estados Unidos, a fim de levantar essa quantia. Meu coração queimava de raiva. Os pastores foram chamados para pregar o evangelho, não para ganhar dinheiro. Contudo, eu sabia que as pessoas viriam. Se o dinheiro é tão importante assim para você, farei um cheque de mil dólares agora mesmo. E ao receber o dinheiro, espero que você pregue o restante da semana. Daquela noite em diante, a presença especial do Espírito Santo ausentou-se. Os sermões já não tinham elementos da unção divina. As necessidades das pessoas já não eram tocadas por Deus. Foi uma das piores séries de conferências que nossa igreja já realizou. Em seu desejo único de dinheiro, aquele evangelista perdeu toda a prosperidade espiritual que as reuniões restantes poderiam ter trazido. Ele também nos tirou o ânimo de dar-lhe um grande honorário, previamente discutido. Nosso Pai Celeste conhece nossas necessidades e as há de suprir. Nossos motivos e prioridades, entretanto, devem ser ordenados de maneira correta. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, do 30 ao 33 Se você deseja tornar-se próspero, é importante que tenha motivação adequada. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida e ponha seus desejos primários na edificação do reino divino. Não sabeis que sois santuários de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. 1 Coríntios 3, 16 e 17 Deus chama o seu santuário de lar, o templo de Deus, para valer alguma coisa. Deve ter o Espírito Divino habitando em seu interior. O santuário sem o Espírito de Deus é como um edifício vazio, quase sempre usado para guardar coisas inúteis. Entretanto, se compreendermos que o propósito do homem é ser santuário de Deus, lar de Deus, então nossa perspectiva se ajusta. Então podemos, com maior clareza, compreender por que devemos ser motivados a colocar Deus primeiro em nossos desejos de sermos prósperos. Então podemos perceber que o Espírito Santo, que em nós habita, pode dirigir nossos caminhos para maior prosperidade. Havia certo homem de negócio que cria com firmeza a liderança do Espírito Santo. Antes de qualquer decisão importante, ele se fechava em seu escritório, a fim de orar. Essas orações, pedindo a orientação, às vezes duravam de 10 minutos a 10 horas. Ainda quando pressionado por sócios que exigiam resposta imediata, esse homem de negócio recusava-se a confirmar qualquer decisão. Ele insistia em que primeiro devia receber orientação do Espírito Santo. Toda decisão importante que ele tomava, quer fosse comprar ações de uma firma específica, unir duas companhias, quer vender parte do seu negócio, era baseada na direção do Espírito Santo. Diz-se que ele nunca cometeu um erro em suas decisões importantes. Ele não apenas se tornou um dos homens mais ricos em seu ramo de negócios, mas seus conselhos eram altamente procurados. E tudo porque compreendia a importância da habitação do Espírito Santo em seu interior e da necessidade crucial de sua liderança. Kedor Laomê era rei de Elão, antigo país ao norte do Golfo Pérsico. Por 12 anos, ele fora líder de uma coalizão de reis. Essa coalizão havia incluído as cidades de Sodoma e Gomorra, cidades da planície que alguns acreditam estarem situadas em um dos extremos do Mar Morto. Depois de 12 anos, muitos dos vassalos de Kedor Laomê, incluindo cidadãos da Sodoma e Gomorra, rebelaram-se. Gênesis registra uma rápida batalha entre Kedor Laomê e seus aliados contra os vassalos rebeldes. Kedor Laomê venceu e o agressivo rei confiscou tudo o que se movia. Pessoas, animais, suprimentos e coisas de valor. Entre os cativos encontrava-se Ló, sobrinho de Abraão e cidadão de Sodoma. Quando Abraão ouviu que seu sobrinho havia sido levado cativo, imediatamente armou seus servos, cujo número eram mais de 300. Perseguiram os agressores e os venceram numa vitória notável. Recobraram tudo e todos foram trazidos com vida. Abraão voltou com a vitória viva em sua mente. Então, Melquisedeque, rei de Salém, segundo alguns, a antiga localidade de Jerusalém, trouxe a Abraão pão e vinho. Melquisedeque era sacerdote do Altíssimo, E ele abençoou a Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Gênesis 14, 19 e 20. Depois de receber a bênção, Abraão deu a Melquisedeque o dízimo, o décimo de todos os bens que Abraão tomara. Mais tarde, Deus falou com Abraão em uma visão, Não temas, Abraão, eu sou teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Gênesis 15, 1. Deus deu a Abraão a promessa de prosperidade e proteção. Neste relato, Melquisedeque representa o um tipo de Cristo, e Abraão tipificava a nós, os crentes. Ao examinar a Bíblia, descobri que há muitas bênçãos no dízimo relacionadas com a lei universal do dar e receber. No mundo natural, prevalece o princípio do dar e receber. Se certo tipo de animal apenas recebesse vida, e se recusasse a dá-la, sua espécie logo seria extinta. Tanto o mar da Galiléia, quanto o mar morto, recebem suas águas das montanhas do Líbano. O primeiro está repleto de seres vivos, pois a água é fresca e flui constantemente para o rio Jordão. Ele recebe e dá, o que o torna uma fonte de abundância. O mar morto, contudo, faz jus a seu nome, recebe águas das correntes das montanhas, mas não tem saída que dê curso à água. A água que chega até ele evapora-se lentamente, deixando o sal e outros minerais em forma sólida no seu leito. Nada pode viver em suas águas. Até mesmo no reino natural, deve haver o dar e o receber. Tudo o que se recusar a dar, torna-se-á inútil e perecerá. Os fiéis patriarcas de Israel mostraram-nos que o dízimo, importante forma de dar a Deus, na realidade, é fonte de tremenda prosperidade. Abraão deu o dízimo, Isaac e Jacó deram o dízimo. Examinando as vidas destes homens, percebemos que nunca sofreram os efeitos da pobreza por longos períodos de tempos. Eram homens ricos. Todos eles passavam por várias provas e tripulações, mas nenhum deles morreu de fome e sempre tiveram bastante para dar aos outros. No livro do Gênesis, há o relato de um voto que Jacó fez a Deus antes de sair do seu lar para ir viver contigo. Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus e a pedra que eregi por coluna será a casa de Deus e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gênesis 28, 20 ao 22. Jacó conhecia a lei universal do dar e receber. Ele sabia que se desse o dízimo, Deus o abençoaria com a prosperidade. Mais tarde, Deus fez do dar o dízimo um mandamento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abri as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Dar o dízimo traz muitos benefícios para a nossa vida, especialmente as provisões de proteção e prosperidade. Se você der a Deus, Ele dará muito mais abundantemente para você. Dar o dízimo deve ser uma prática prioritária, e o dízimo deve ser tirado de sua renda total. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, 9 e 10. Isso, contudo, não é o dízimo genuíno. Ele deve ser as primícias da renda total da pessoa, dado para a glória de Deus, Deus respeita os fiéis que dão o dízimo desta maneira e os abençoa abundantemente. Outros acham que são eles que devem decidir a quem dar o dízimo. Enviam-no para alguma igreja pequena na roça ou para uma família que passa necessidade. Este também não é o modo certo de dar o dízimo. O dinheiro do dízimo deve ser dado ao Senhor por meio da igreja local onde a pessoa assiste. Lembre-se que Abraão pagou o dízimo ao rico rei de Salém e foi pela boca desse rei que Abraão recebeu as bênçãos de Deus. Onde quer que você receba o pão e vinho da palavra de Deus, lembre-se de daí pagar fielmente o dízimo de toda a sua renda. Se você não seguir o padrão que Deus estabeleceu para o dízimo, ele não será reconhecido. Você será incapaz de receber a bênção total de prosperidade que Deus deseja dar-lhe. Muitos argumentam contra o dízimo, afirmando que a prática de dar o dízimo pertencia apenas à lei do Antigo Testamento. Agora, uma vez que vivemos sobre a graça, dar o dízimo já não se aplica, raciocinam eles. Mas a prática do dízimo está tão viva hoje como esteve durante os dias do Antigo Testamento. O próprio Jesus deu o dízimo. Em admoestação contra os hipócritas religiosos, Jesus declarou, Ai de vocês, Escribas e fariseus hipócritas, pois dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tens negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deviais, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23 Nesta passagem bíblica, Jesus falou da importância de dar o dízimo e da necessidade que temos de não perder a perspectiva. Ao olharmos para a história e para as nossas próprias experiências, vemos que a prática do dízimo tem trazido muitos benefícios. Por toda a história, as nações que deram foram as que prosperaram. E isto torna-se evidente em várias civilizações ocidentais, particularmente nos Estados Unidos. Depois de receber a Cristo em sua cultura e aprender de sua palavra, os nortes americanos começaram a enviar missionários e começaram a dar dízimo e ofertas para ajudar os outros. Por esse motivo, Deus tem abençoado os norte-americanos, fazendo-os prosperar. Nos países do Oriente e da África, a história tem sido diferente. Encontram-se nestas áreas vastos recursos naturais. Mas a maioria dos países dessa região ainda não tiveram o privilégio de desenvolver e usar tais recursos. Tem negado o evangelho de Jesus e seu povo tem falhado em partilhar as bênçãos materiais com outros. Na Coreia existiu um homem que durante sua juventude viveu na pobreza. Com a idade de cinquenta anos, assistiu a um culto pela primeira vez. Ouviu o sermão atentamente sobre o dízimo e a prosperidade que se seguiria. Então, sentiu que devia começar a dar o dízimo. Uma vez que minha renda é tão pequena, pensou ele, dar um décimo dela para Deus vai fazer bem pouca diferença. Mais tarde, ele se tornou crente e começou a dar o dízimo com regularidade. Antes, ele nunca tivera um emprego firme. Depois de começar a dar o dízimo, contudo, conseguiu um emprego de vendedor para uma companhia de aço. De súbito, teve grande sucesso e tornou-se dono da filial onde trabalhava. Em doze anos, ficou rico. E mesmo nas épocas difíceis, esse homem recusou-se a deixar que o desânimo dominasse, crendo que o dízimo fiel levaria à prosperidade. Ele continuou a prosperar, tudo porque aprendeu o segredo da prosperidade, dar o dízimo. Conta-se a história de dois homens, um crente e um incrédulo, que decidiram iniciar um estabelecimento comercial juntos. O sócio não-crente fazia 20 mil dólares por ano. O crente, embora ganhasse apenas 12 dólares por ano, dava fielmente o dízimo todos os meses. Entretanto, evidenciou-se uma diferença estranha. Embora o não-crente ganhasse mais dinheiro, não tinha prosperidade. Sua família, com frequência, sofria doenças. As contas médicas se amontoavam e ele carregava o fardo de pesada pressão financeira. O crente que pagava os dízimos tinha prosperidade em abundância. Abençoado não apenas em seu negócio, ele também tinha prosperidade de paz e harmonia em sua vida pessoal. Se você deseja tornar-se próspero, não negligencie o pagamento dos seus dízimos a Deus. O dar o dízimo traz promessa divina de prosperidade a seu povo. E esta prosperidade não se limita ao reino material. Deus também o abençoará com prosperidade de paz, alegria, saúde e harmonia em seu lar. Por meio da morte de Cristo na cruz, foi lançado o fundamento da prosperidade de cada crente. Nossas passagens para o céu não estão limitadas apenas à salvação espiritual, mas inclui também promessas de bênção e prosperidade, que devem ser reivindicadas pelos que possuem a fé que vem de Deus. O tornar-se próspero, em parte, é questão de motivação. Você e eu devemos compreender que o propósito do homem é ser o templo do Espírito Santo de Deus e desejar continuamente ter a direção do Espírito em nossa vida. Devemos colocar Deus em primeiro lugar em tudo o que fazemos, lutando primeiro para estabelecer ainda mais o reino de Deus. Dar o dízimo regularmente para a igreja local, em que a pessoa assiste, é um segredo-chave para tornar-se próspero. Uma parte da lei universal do dar e receber. Embora tivesse sido instruído no tempo do Antigo Testamento, o dízimo é prática que você e eu devemos continuar hoje. prática é esta que traz bênção e prosperidade. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Meus queridos, Deus te abençoe que você possa receber esta palavra no seu coração e fazer prática dela. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e também compartilhar com os seus contatos esta palavra. Deus te abençoe. Te vemos nos próximos vídeos.